É, mas daí foi isso, né? Ah, mas é assim, né? Alegria é feitoria. Uhum. Amiga, vamos pedir alguma coisa logo. O que é que tu quer comer? Sushi, né? Ah, não, me respeita. Sushi não. Ué, mas então por que é que tu perguntou o que eu queria comer? Educação, né? Ai, amiga, vamos pedir um sushi. Ah, Bruna, olha a minha cara de quem vai querer comer um negócio cru. Tá, então pede o que tu quiser comer. Tá, vou pedir dois cheese bacon. Ah, não, isso não. Ué, mas tu falou pra pedir o que eu quiser. Educação, né? Ah, me respeita, Bruna. Cheese bacon tem sustância. Coitado do porco. Quê? O porquinho que morreu pra fazer o bacon, ele também tinha sentimentos, sabe? Amor ao próximo. Também sentia o que era ter uma vida, assim, de amor pra fora. Que vem pra dentro, porque afinal de contas era um ser humano. O ser humano que é ser animal, que é vivo. E aí quando um porquinho morre pra fazer bacon, ele perde toda essa existência neurociencial que nós temos, de tudo que tá por dentro da carne, do óbvio. Tudo isso tende a ser diferente, porque a gente ama pra fora. Pra dentro é diferente de amar. Porque amor, sim, pode ser o que a gente quiser. O animalzinho merece respeito. Bruna, Bruna, Bruna. Bruna, volta, volta. Vamos pedir X e deu. Sushi? X. Sushi? X. Ah, Jéssica. Ai, Bruna. Tá, então vamos pedir uma pizza. Aí sim, topo. De que tu quer? De brócolis. Ah, não, me respeita, Bruna. Olha a minha cara de quem vai gostar de comer pizza com mato. Comer mato, mas eu não sou vaca pra tá comendo mato, Bruna. Ah, Jéssica, então pede o sabor que tu quiser, então. Ótimo. Vou ali pegar meu celular pra pedir. Tá aí, vai pedir de quê? De bacon. Ah, Jéssica, pra mim já deu. Então eu vou pra casa comer uma saladinha. Negócio que não envolva a vida. Vamos falando. Bruna, calma, Bruna. Vem cá, volta aqui. Tá, Bruna. Vem cá, vamos pedir um X, então. Um X de bacon. E uma pizza de bacon só pra mim. Bacon. Bruna. Ah, bom. Vou pedir pra mim, né? Como sozinha. Bacon. Tudo bacon. Uhum.